Olá, seres de luz, muito bem-vindos a este canal abençoado Orações e Magias. Eu sou Dri e a oração de hoje é oração às almas benditas para ele ou ela se apaixonar perdidamente por você. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra da oração. Na descrição deste vídeo tem o link de um e-book com 49 feitiços e simpatias muito antigas e poderosas para você mesmo fazer as suas amarrações amorosas em casa. Você tem esse poder? Acredite! É só baixar o e-book que está na descrição deste vídeo. Vamos orar? Faça esta oração por três dias seguidos. Ó poderosas almas benditas, apresento-me silenciosamente para pedir que vejas dentro do meu coração e realizes o meu maior desejo, que é o amor de um homem. O nome dele é... Diga o nome da pessoa. De antemão, peço desculpas por minhas falhas passadas e mais se elas afetarem alguém sem querer. Ó almas benditas, façam com que ele, diga o nome da pessoa, se apaixone por mim loucamente. Abençoe e proteja minha união com ele, diga o nome da pessoa. Ó almas benditas, protejam o nosso amor dos invejosos inimigos. Dirijo-me a vocês para pedir o amor que sempre reina na minha vida, que é forte como o vento, claro como a lua, que brilha mais que o sol, que arde na alma como fogo divino e que limpa qualquer impureza com a frescura das águas. Amor é vida, alimento e sustento para a alma e para o corpo e é por isso que venho a ti agradecida pelo que me dás e para pedir a vocês que ele se apaixone por mim perdidamente. Gratidão, almas benditas. Está feito, está feito, está feito. Está feito, 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 está feito